E o Tá Na Sala de hoje veio conhecer uma aula do curso de extensão. Essa aula envolve música, ritmo, dança e principalmente cultura. Estamos falando da aula de danças circulares. A marcação da música é no pé. O ritmo envolve o corpo inteiro. Mas o que prevalece é a concentração. Danças circulares são danças de roda de diversas partes do mundo e de várias épocas da humanidade. Algumas vão passando de geração para geração e outras recentemente coreografadas. Uma característica marcante dessa cultura é o envolvimento comunitário, em que muitas pessoas, sendo familiares ou não, participam da roda para dançarem juntos. A dança circular é uma modalidade de dança para ser feita em rodas, mas não necessariamente se mantém o formato de círculo. Esse círculo pode abrir e nós podemos fazer desenhos, geometria, a gente chama de geometria sagrada dançada. O pano bordado serve como referência para que o grupo mantenha a distância correta do centro do círculo. Um detalhe a mais para enriquecer essa tradição. Hoje há diversos estilos de danças circulares catalogadas. E como toda arte ou costume, sempre existe uma origem. Na verdade a dança é algo tão antigo quanto o ser humano. Mas do sistema dança circular sagrada foi criada por um professor e bailarino alemão chamado Bernard Wohsen. Há tempos ele vinha estudando uma forma que todas as pessoas pudessem dançar. Velhos, jovens, crianças, independentes de cultura, de faixa etária, de raça. E ele estudou há muito tempo, além do balé clássico, as danças folclóricas do mundo inteiro, as danças étnicas. E ele juntou nesse sistema que veio a ser chamado dança circular. As danças circulares em muitos povos são consideradas sagradas. Sagrado não tem nada relacionado com uma religião. Ele é sagrado no sentido de que é um trabalho que tu faz um contato profundo contigo mesmo. Tu aprende a trabalhar o coletivo. É para ser um trabalho de cooperação e não de competição. Porque quando tu abre os teus braços na roda, tu não sabe, tu não escolhe quem vai estar de um lado e do outro. Tu simplesmente vai seguir a dança, seguir os passos que são mostrados. E vai se gerar, de alguma maneira, um campo. É um ritmo que é feito por muitas pessoas ao mesmo tempo. Com uma música que às vezes vem de um povo muito antigo, que já dançou. E isso realmente traz memória. Isso ativa a nossa memória também. Por isso se diz que é um trabalho terapêutico. E a aprovação das alunas a respeito da dança circular é positiva. A dança, para mim, é um desafio. Porque eu tenho que ter a minha concentração plena, nesse momento, neste aqui. E tu está trabalhando o teu interior, na realidade. Quebrando os preconceitos. Porque a gente tem muitas coisas que a gente vai guardando. E vai guardando. E aí, daqui a pouco, aquilo está enraizado na gente. E a dança faz a gente desmanchar isso. É que tu te sente mais capaz. Tu também, além de trabalhar o teu corpo, tu trabalha a tua mente, tu trabalha a tua alma. E tu desenvolve cultura. Porque tu vai trabalhar com cultura de vários países. E eu acho que o astral. A tua autoestima. Tudo nesse sentido. E no ritmo da música e motivado pela cultura, recebi o convite para participar de uma dança, na qual homens também faziam parte da coreografia. Acabei entrando na roda, mas com uma dúvida. Por que os homens não participam com mais frequência de danças circulares? Se fala tanto que os homens não participam de danças, muito menos danças de roda. Costumam usar termos pejorativos, mas pelo contrário. Posso te dizer que pelos alunos que eu tenho lá, eles se tornam homens extremamente gentis, graciosos e bonitos e não perdem a masculinidade de forma nenhuma. E o Tá Na Sala de hoje fica por aqui. Se você quer que a equipe da TV Fevale acompanhe uma aula de vocês, mande um e-mail para a gente. Tá na sala, arrobafevale.br Até a próxima. Tchau!